Abílio, eu queria uma manobra educativa, dizendo não as drogas. Abílio Petra Mali, ó, vida sem drogas, né, pra criançada aí, candidato a virador por dourados, 11, 4, 4, 4. Então, Abílio, você está de parabéns, juntamente com o seu projeto, é importantíssimo isso, essa atividade chegar na escola, porque de uma forma interativa, da forma que você trabalha, os alunos de fato aprendem a se defender do trânsito. E agora, como nós estamos num período, né, do maio amarelo, um período em que se enfatiza muito a educação no trânsito, o teu projeto é perfeito, né, e você faz esse projeto o ano inteiro e só vem, né, ajudar as crianças, nós adultos também, a ter mais cuidado aí e aí E aí E aí E aí E aí